Fala galera, apaixonadas por miniaturas de carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, estamos aqui na loja do Roberto, 72, isso né? E estamos aqui na Moca, em São Paulo, desde já, preste atenção, tá galera? Vou deixar todo o endereço dele, todos os meios de comunicação aí abaixo na descrição do vídeo. Então, quer entrar em contato, gostou de alguma miniatura aqui que nós vamos mostrar, é só olhar aí abaixo, na descrição do vídeo, tá bom galera? Vou deixar aí, tem muita coisa bacana aqui, a gente vai estar mostrando pra vocês. Olha lá o Roberto, dá um tchauzinho pra galera aí, Roberto. Bom dia, bom dia. Beleza? E a gente vai estar mostrando aí pra vocês galera, a loja é muito bacana aqui na Moca. Bora lá ver essa bela loja aqui com essas belas miniaturas, fiquem comigo! Olha rapaziada, que bacana, aqui os dioramas que o Roberto faz, olha que bacana. Se você quiser também algum, tiver alguma ideia de um, se for possível, ele também pega e faz aí pra vocês. Olha, eu monto com alguma outra miniatura. Né Roberto? Isso. Aí se precisar... 1x4, o Fusco 1.18 sai bastante. Aqui é que tá sempre que a gente não recebeu o Fusco 1.18 ainda. Aí se quiser, ah, eu quero um diorama com alguma outra miniatura. Ele faz também. Não, quem for possível aí, tiver alcance dele, ele faz. Olha que bacana esse diorama, galera. Iluminado, olha lá. Muito bacana. E ele tá saindo por R$290, tá galera? Tá um bom preço. Com a miniatura aqui da Scala 1 por R$24. Olha a Combos aqui, que bacana também. Tem um outro aqui que provavelmente... Acho que dá pra colocar a Scala 1 por R$24 aqui. Seria mais um R$32. É, né? Eu ia falar isso. Mas dá um pequenininho até a idade. Olha quem gosta de bonecos, olha, o Homem de Ferro, Star Wars, olha que legal. Tem helicópteros também, olha, pra quem é fã, olha. Esses aqui são os filhos únicos, hein, olha. Tá R$149, R$150, né? Olha, esses são os últimos. Esse aqui tá R$160. É uma miniatura pequena. Aí vem uma... Acompanha uma miniatura da Scala 1 por R$32, né? Isso, isso. Esse daqui tá R$170, ó. Tem quadro, olha que bacana, de relógio. Paisagem R$147, ó. Que legal. Ó. Tá tudo R$150 esses helicópteros, ó. Quem quiser, aproveita, que são os últimos. São os últimos, ó. Aqui nós temos as motos, ó. R$60 cada. Da Scala 1 por R$18. Olha que bacana. Aqui temos, olha o ônibus, que legal. Portinha aberta, ó. R$130, galera, ó. Olha que bacana. Aí, ó. Liga a luz. Aqui temos mais motos também. A bicicleta. A bicicleta tá R$180, galera. Boné, ó. Pra quem gosta de boné. Inclusive, esse boné aqui que eu tô usando, ó. É daqui da loja, ó. Ganhei do Roberto, ó. Que legal. O pessoal gosta de boné. Vim me perguntando. É, tem mais boné lá fora que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Tem mais boné lá fora. Olha, bem bacana, pessoal. Aí, ó. Da Volkswagen, a galera que é fã de Volkswagen, ó. Corinthians, Mercedes. E bastante mulherzinha bacana. Tem mais bonézinha bacana. Já é corintiana, já. Tem uma alegia, né? A gente já falou, já é uma voz muito diferente. Tem uma alegia, né? Aqui a gente é São Paulino, então, né? Aqui tem mais motos, olha que bacana. Mais miniatura aí de boneco, quem gosta de boneco. Galera, vem bastante coisa. Olha esse tratorzinho que legal. R$150 cada um. Ó, esse com uma carretinha, tá R$170. Ó, R$20 a mais você leva com carretinha, ó. Vale até mais a pena. Olha que bonitinho. Muito bonito esse trator. Olha só, galera. Muito bacana. Aqui dá a escala 1x24, ó. R$135,00. O preço tá muito bom. Olha só que legal. As Land Rover, né? R$635,00. Escalar 1x24, galera, ó. Tá um bom preço, hein? Santanão, ó. Eu tenho um desse daí, vinha. Ah, esse aqui nós temos também, galera. Tenho lá. Olha que bacana. Escalar 1x24, todas R$135,00. Muito legal, hein? Temos mais motos aqui, ó. R$50,00 cada. Olha que legal os bonecos aqui, galera. Deixa eu ver se eu pego um ângulo melhor. Mostrando pra vocês. Aqui tá R$17,00. É, tá R$18,00, né? Só esses aqui, ó. Que você vai pagar R$40,00. Mas vem 5 bonequinhos, ó. Bacana. Vai pagar R$40,00. Vem 5, ó. Se tiver miniatura temática, um diorama, quiser pôr esses bonecos, é legal pra caramba. Olha aí, ó. Ó, as maquinárias. Tá R$75,00 cada. Olha que bacana. Esse aqui é muito show, hein, galera? Aqui é ferro e o restante é plástico. Olha que legal. Caminhão, R$150,00. Ó, também tá um bom preço. Essa aqui é escala 1x24. R$165,00. Escalam por R$32,00, R$90,00 a cada. Temática, tá, galera? Dos Velozes Furiosos. Tem um aqui do Scooby-Doo. Agora, olha só essas carretinhas. Que top. Essas carretas escalam por R$64,00, ou é menor? R$64,00, é. É, olha aí, galera. R$64,00, ó. Olha só que bonitas. Quem tá à procura de caminhão, ó. R$164,00. Tá saindo quanto esses aqui, Roberto? R$75,00, claro. Aí, galera, ó. R$75,00, ó. Tem da Volvo. Quem gosta muito desses caminhões aqui é o... Maurício. Aí, Maurício. Lá do Rio de Janeiro. Carlos Maurício, ó. Tá cheio de caminhãozinho aqui, rapaz, ó. Que bacana. Aqui já escalam por R$32,00, ó. R$160,00. Olha que bonito esse... Acho que é um Volvo esse aqui. Esse aqui é um Scrag, ó. Tem mais aqui, escala por R$32,00, ó. Mesmo preço, R$160,00. Galera, muita coisa bacana esse caminhão aqui. Que legal. Ó, aqui tem quem gosta de corrida, gosta de... Esse aqui é escala por R$18,00, ó. Na hora eu nem acreditei, ó. R$40,00 a cada. Né? Escalar um por R$18,00 aí. Muito bonitinho essas miniaturas aqui. Kart, né? Muito legal. Olha que legal. Muito bonitinho isso. E aqui, pra quem curte... Quer efeitar, quer umas miniaturas diferenciadas, ó. De madeira, ó. Que legal. Tem canecas também, temáticas. Bastante coisa legal, rapaziada. Também, ó. Tem apontador, chaveiro, tudo temático. Olha só que legal. Tem muita coisa bacana, rapaziada. Ó, esse aqui tá R$25,00 cada, ó. Esse caminhãozinho. Esse daqui é ferro ou é plástico? É ferro, né? É metal, ó. É plástico, ó. Ó, que legal, galera. Ó, que bacana esse aqui. Aí, galera, o anfíbio, ó. Olha que legal. R$55,00, ó. Escalar um por R$43,00. Olha só que bacana. É estoque car. Aqui temos mais chaveiro. Ó, um caminhãozinho aqui. Escalar um por R$43,00. Plante de Agostinho. Olha que legal esse aqui, galera. Esse aqui eu não lembro se era chocolate ou era bala. Bala, né? É bala, né? É bala, bala. Aí, galera. Que bacana. Os Fórmula 1, escala para R$43,00. Esse aqui já é plástico? Esse é plástico, né? Não, o caminhão também. É metal e plástico. Ah, é metal? A carreta é plástico, né? Aí, galera, que legal. Esse aqui tá saindo... R$25,00. É, R$260,00. Essas miniaturas aqui da Fórmula 1 já tá saindo por R$120,00. O caminhãozinho também R$120,00. E aqui, essas daqui tá R$70,00 cada uma. Escalar um por R$43,00. Olha o mãozinho aqui. Esse daqui eu tenho, galera. Olha. R$70,00 pauta. Um bom preço, mãozinha, hein? E zerado, galera, ó. Na embalagem, zerado, zerado, zerado. Olha esses aqui, R$25,00 cada. Inclusive, a gente fez até vídeo no canal. Olha que legal. Olha que bacana. Aqui temos mais. Kart. Aqui são os ônibus. Olha que legal. Olha os ônibus americanos. R$40,00 cada. Aqui temos umas miniaturas temáticas, né? Eu acho que isso aqui é papelão. Não, é madeira. R$15,00 cada uma. Essas aqui é da escala 1 por 32,00 a gente coloca assim. Mas elas têm umas variações na escala. R$35,00 cada. Olha que bacana. Se vocês gostarem de alguma, dá um leve pause aí. E vocês olham aí direitinho, tá, galera? Eu estou passando aqui para o vídeo não ficar tão longo. Sai R$35,00 cada uma. Olha só que bacana. Olha essas limusinas, que legal. Essas daqui eu acho que é a escala para 64,00, galera. E abre a portinha ainda, hein? Deixa eu olhar aqui. Pera aí. Deixa eu olhar e já falo para vocês. Galera, eu vi aqui a escala. Vou até mostrar para vocês. Caramba, eu vi agora há pouco. R$15,00. Olha lá, R$15,00. Olha só. E ela abre as portas, galera. Olha isso. Pera aí. Deixa eu abrir aqui que eu fechei. Olha só. Que bacana, pessoal. Olha isso. As quatro portas. Legal, hein? Diferente. Uma miniatura diferenciada, ó. Olha que bacana. E tem a branca... Não, essa aqui é a prata. Essa aqui é uma beige. Uma cinza. Deixa elas aqui do jeito que está, né? Olha só que legal. Temos branca. Várias cores. Olha que legal, galera. Muito bonitinhas. Aqui mais na escala 1x32, né? 1x36, dependendo da miniatura. Ela tem essa variação. Olha que legal isso aqui também, galera. Uma mini bomba, né? De combustível. Olha. Para acrescentar na sua coleção é muito legal também. R$25,00. Olha. Temos da Petrobras e da... Essa aqui é do Ipiranga, ó. Posto Ipiranga. Muito legal, né? Rapaziada. Ó. Galera, tem muita coisa aqui legal. Se vocês puderem dar uma olhadinha no site. Eu vou deixar na descrição aí, abaixo do vídeo. Instagram. Vem aqui visitar a loja pessoalmente, se você é de São Paulo. Tá? A loja é localizada aqui em São Paulo, na Moca. Galera, muita coisa legal. Muita coisa legal mesmo. Muita coisa bacana. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Chaveiros, ó. Olha que legal. Vem de Kombi. Fusca. Tem muita coisa bacana. E aqui? Ó. Temos mais um caminhão, a Sergonha. Olha que legal. Esse é todo plástico. Ah, esse é plástico. Tá saindo por R$80,00. R$79,99. Esse R$39,00. R$40,00. R$40,00. E aqui é da escala 1 para o R$24,00, né? Isso. Olha que legal a Kombi, galera. Olha essa daqui, que bacana. Tem que ter um reboque, né? Esse aqui é um por R$18,00, ó. Pra quem gosta de 1 por R$18,00. Tá saindo por R$350,00. Tá um bom preço, hein, galera? Ó. Escalam por R$18,00. Da UL, ó. Viu? Esse aqui é da Meiston. Essa é Motomax. Meiston, ó. Com reboque. Olha que legal. Essas com reboque, tá saindo R$380,00. Olha que bacana. Ó o Fuscão aqui, ó. Escalam por R$24,00. Táxi, olha que legal. Mais Kombi. Aqui, ó. Tudo escala por R$24,00, galera. Tá R$215,00, R$215,00. Aqui tem uma variação, tá? Esse já tá R$165,00. Então, às vezes, é bom você dar uma olhadinha no site ou ligar. Porque os preços não são tabelados. Dependendo da miniatura. Ou é um pouquinho mais barato ou mais caro. Aqui, essa faixa, tá tudo R$165,00, ó. As Kombi tá saindo por R$225,00. Cada uma dessas aqui temática, ó. E os Fuscas também, tá? Esses aqui já estão saindo por R$165,00, ó. Tudo escala R$1,00 por R$24,00. A Ferrari tá a R$229,00. Já tô, já adiantando aqui, vendo outra coisa, já. Aqui é R$189,00. R$215,00. E aí E aí E aí E aí Temos uma Ferrari aqui, 261, 259, 260, olha de controle essa, aí galera de controle, olha que bacana, mostrar para vocês um pouquinho como que está lá fora, tem Hot Wheels também, vocês vão gostar, olha como que está aqui, dá um giro aqui primeiro, olha que legal, tem quadro, tem nichos, olha só que bacana, tem bastante coisa legal aqui, escalão com 64, tem mais caminhão aqui da Volvo, olha que bacana galera, tem mais bonés da Pirelli, Scania, Ferrari, tem bastante coisa legal aqui, do Golf, do Palmeiras, só não tem de São Paulo, não vou voltar mais aqui, cadê o boné de São Paulo? Tem aqui, olha, tem preto, está aqui, vou falar, vem que preconceito é esse, tem olha, do Senna, galera, tem bastante boné bacana, olha, se você vier para cá, dá até para você se divertir, olha, tem uma máquina aqui para você, para você brincar aqui, olha, tentar pegar uns ursinhos, olha, vai dar um ursinho para a esposa, né, e bastante coisinha aqui, olha, aqui os Hot Wheels, olha, esses aqui, está tabelado ou não? Esses aí são R$14,00 cada. Aí, olha, tabelado galera, R$14,00 cada Hot Wheels, olha. Olha só que bacana, estou dando uma distância aqui, porque tem muita coisa, tá galera? Qualquer coisa vocês dão um pause aí no vídeo e dá uma olhadinha, se achar alguma coisa que interessa. Tem muita, muito Hot Wheels aqui. Olha, tem até ônibus, olha que legal. Tem bastante coisa. Tem uns temáticos aqui, olha, para a galera que gosta. Tem um combo aqui, esse combo está R$75,00. Olha um aviãozinho aqui da Hot Wheels, R$20,00 esse aqui, tá galera? Esses aqui estão R$20,00, olha. Olha, esses temáticos aqui estão R$20,00. Esses aqui temáticos também é um pouquinho mais caro, R$165,00. É isso aí rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aqui na loja do Roberto, na Boca, em São Paulo. Muito obrigado a todos. Roberto, com tudo de praxe, fala o endereço aí para a galera. Opa, rua Campo Lago, 233, no bairro da Boca. É isso aí galera, em São Paulo, vou deixar tudo aí abaixo na descrição do vídeo. Humberto, obrigado pela recepção, sempre. Muito obrigado. E galera, qualquer coisa, entre em contato, fala com ele aqui. A Cid está querendo aparecer, não é? É isso aí galera, abração, ficou com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! E aí